Deixa estar, deixa estar papá, tudo o que eles fazem é por mal papá, sei que nunca foi intencional papá, então deixa estar, deixa estar, deixa estar. Olá família moçambicana, sejam todos bem-vindos para esse que é o nosso e o vosso canal, Afromídia MZ. Para você que é novo no canal, toca ou se inscreva no canal, põe o like porque Afromídia MZ é fixe. E hoje estamos com o melhor rapper da cidade de Ximéu, o melhor rapper da cidade de Ximéu, nada mais nada menos que Ray Breaker. Para você que não conhece Ray Breaker, ele vai deixar aqui algumas explicações. Quem é Ray Breaker? Se está na tua mente, então escuta aqui, não para e não sai do vídeo. Quem é Ray Breaker? Eu sou tipo assim, até então dos webs que já vi, disseram que eram greatest, uau eira, reira, porque o próprio barma tá aqui. Breaker, pois grossa não conta a idade, como o vinho que conta a qualidade. Yo, primeiro, cumprimentar a todos que estão a assistir Afromídia TV, eu sou Ray Breaker, mulato das montanhas, e.k.a. Gramé. E mais uma vez, thanks PM, thanks pelo convite. Ray Breaker é um rapper de Ximéu, que começa, que já existe há mais de 10 anos, na música, no rap, mais especificamente. E, ah, acho que é isso, é um rapper de Ximéu, que já existe há uns 10 anos, ou mais. Ray Breaker, sendo assim o Ray Breaker o melhor rapper da cidade de Ximéu, eu sei que o People aí em casa, o pessoal aí em casa está a se perguntar, de onde vem a paixão pela música? Como ser o melhor rapper de Ximéu, e de onde vem a paixão pela música? Ya, ah, eu comecei a gostar de, de, de música, já muito novo, quando eu, quer dizer, eu já vinha ouvindo música, quando eu era mais miúdo, quando eu tinha uns 4, 5 anos, ouvia em casa, tinha um irmão mais velho que, escutava muito Bob Marley, e eu até fiquei com, com CDs originais de Bob Marley, e foi, acho que foi a primeira vez em que eu estive em contato com obras, assim, de rap, né, eu digo CDs, ou flash, ou música em si mesmos. Foi o primeiro CD que eu tive na minha vida, são 2 CDs originais de Bob Marley, nessa altura eu nem queria saber, nem sabia se ia ser cantor. Então, acho que em 2004 ou 5, quando eu ouvi Eminem pela primeira vez, em 2007 eu ouvi as A Gaia, comecei a gravar, depois fui conhecendo outros rappers e até outros estilos de música, que hoje, hoje, por exemplo, eu já não tenho nenhum feeling de fazer, fazer rap só, né, já vim fazer outras cenas também. Sim, sim, é. Então, a pergunta, há uma pergunta, Ray Breaker, uma pergunta que não quero calar. Por que que antes Bad Boy e hoje Ray Breaker? Por que só o Ray Breaker hoje, antes Bad Boy, essa mudança de nome, de onde é que vem essa inspiração? Bem, como eu tinha dito antes, né, o Bad Boy é um nome que eu fui atribuído, apesar de mandar um shout-out a um homem de Lúrio, ele sabe do que eu estou a falar, isso foi em 2004, 2005, quando estávamos a estudar na primária, a minha amiga Cabral, de Chimoio, ele tinha hábito, ele gostava, mas nem de rap, então ele tinha aquela cena de estar a atribuir nomes, em outros putos, assim, em outros putos, assim, em outros putos, então o nome fica, tinha um brother que faleceu, era Will, do Shani OG, ele era Manoelito, Sulemane, Kelly Buck, eu era Pitta, BitBoy, meu nome é Peter, Pitta, Pitta, BitBoy, XMD, acho que a gente perdeu o DMX, então ele, Antônio, os Dara e Cage, aí, não sei o quê, então, quando eu começo a cantar, isso foi em 2004, 2005, 2007, 2008, quando eu começo a querer me tornar um músico, adotei esse nome de Bad Boy, mas, tipo, naquela altura, o Bad Boy, para quem não sabe, Bad Boy é uma label, né, é uma label dos Estados Unidos, do Puff Daddy, que é onde protegeu Notorious, então, Notorious tá aqui, então, o que que acontece? Notorious tá sempre contigo, sempre contigo, Notorious. Eu sou Tupac, sou fã de Tupac, é o meu favorito, entre os dois, então, em 2007, quando eu usei o nome Bad Boy, por um período pequeno, gravei a minha primeira, segunda e terceira música com esse nome, depois eu alterei, porque eu via muito nas mochilas, Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy, eu falei, ah, acho que é um nome muito desvoldado, então, eu mudei para, nem era Ray Breaker, era Record Breaker, depois eu comecei a alterar o Breaker, para mim, não se escrevia da maneira que eu escrevo hoje, hoje eu escrevo Breaker, antes era mesmo daquela forma em inglês, mas, passou por transformações, acho que já tive uns cinco, outros nomes bem feios, nem de mencionar aqui, Bandeira, ah, por causa da bandeira, tá nice, então, Ray Breaker, esse que é o melhor rapper da cidade de Tupac, já mandou de nome para Bad Boy, e agora o Ray Breaker, conhecido como Ray Breaker, sul, norte, centro e muito mais, Ray Breaker, sabemos que desde 2007 começaste a rapar com o nome Ray Breaker e tudo mais, então, Ray Breaker, os fãs teus querem saber, de onde é que vem essa paixão pela música, de onde é que vem essa paixão pela música, Ray Breaker? Eu acredito que o que eu gosto pela música surgiu através da influência de amigos, meus amigos que cantavam, por exemplo, para eu começar a cantar, foi por agitação de um amigo, chama-se Ivandro, Rana Martin, que está na beira também, continua a fazer música, mandaram um rala para o Rana Martin, então, ele que me coagitou a fazer música, nós fazíamos, tocávamos, batíamos mochila na turma, assim, bah, 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 fazia tipo beatbox, assim, um gajo subia na mochila, começava a rapar, e não sei o que, então, foi a partir daí, começamos a procurar estúdios, e até, até, até chegar aqui, né? Está bem, então, já está aí nessa caminhada de um rapar há um bom tempo, Então, nós queremos saber se Ray Breaker, eu e você, queremos saber se o Ray Breaker já participou de uma label? De uma label, yeah, por acaso, já fiz parte de label, sim, atualmente faço parte da EGP Music, e, mas, antes de fazer parte da EGP Music, acho que label, assim, em forma de contrato, é a primeira vez, eu nunca gostei de trabalhar com o contrato, mas com a EGP vale a pena, então, é por isso que, é a primeira vez. Então, vocês sabem que Ray Breaker nunca gostou de contratos, então, com a EGP vale a pena, então, se tu estás no Chimoio, estás na Beira, estás na zona centro, você sabe que EGP vale a pena, e se vale a pena EGP, Ray Breaker, ser um rapper há um tempo, há mais de 10 anos, o que tu farias se um dia tu perdesses a voz? Não pudesse mais cantar, nem exprimir os seus sentimentos através da música? Tipo ficar mudo, assim? Tipo ficar mudo, yeah. Ah, ia se ficasse mudo, ia tocar algum instrumento musical, se eu quisesse cantar na música, ou ia ficar um confuso, ficar a lutar na estrada, não sei, né? Acho que é meu material de jogo, então, acho que terei a fazer outras coisas, eu faço outras coisas, sou mecânico, para quem não sabe, então, não precisa muito de voz. É mulato, é mulato, não é porque é mulato, não deu como não ser um mecânico. Na mecânica, eu só uso voz para chamar, eu digo, é, está relaxado, está relaxado, 15! Está bem, está bem, está bem, está bem. Estamos a passar agora o 10-20, o rala foi para o 10-20, o 10-20, o 10-20, esse que faz parte da Panico Boys. Está bem, Ray Breaker, será que é verdade que muitos rappers dizem que para ser influente precisa ir para Maputo? Depende, né? Há quem diga que para ir para Maputo, porque eu, há quem diga que não, mas eu, para mim, agora posso dizer que sim, porque eu já fui a Maputo, e a maioria dos que têm tido sucesso já foram a Maputo, mas por quê? Não é porque, as pessoas pensam que ao ir a Maputo, chegando lá, o sucesso começa a acontecer, não é isso. Tipo, quando tu vais a Maputo, nem sempre é para ir buscar o sucesso, às vezes tu estás a buscar a visão, tu vais a Maputo, mas é, descobri que é, afinal tem muita coisa, esse modo que eu não costumo fazer, dali voltas com mais, quer dizer, mais aberto. Como é bizarro, então, Ray Breaker já foi para o Maputo? Já, já, já. Já foi para o Maputo, quantas vezes foste a Maputo? Há, já fui para o Maputo mais sete vezes, mas nunca paguei, sempre foi música. Mesmo de voo, mesmo de carro. Ray Breaker nunca pagou para ir para o Maputo e sempre foi música. Então, o que eu quero saber é que, com qual artista famoso, tu cantaste, ou fizeste um featuring em Maputo? Um artista que já está em nome à altura. Um artista que está em nome também, como um artista que não está em nome no Maputo. Sim. Ah, eu vou fazer uma lista, né, de nome, independentemente nome ou não, né, mas os artistas com quem eu trabalhei e gostei de trabalhar. Em Maputo, eu trabalhei com o Alan, acho que para quem ouviu o modo do Alan. Sim, sim, sim. Estou na última faixa. Gostei de jogar com o Alan, gostei de jogar com o Bangladesh, no Trap Basket. Sim, tenho o Kid Cat, Kid Cat, Kid Cat, é este que é a música. Gostei de jogar com o Mark Exodus, mas a música ainda... A música é dele, então ele é que sabe o que está a fazer com a música. Gostei de jogar com o Legacy da Micro 2, gravei umas duas músicas com ele. Gostei de jogar com o Peter John, é um nome não muito conhecido aqui, mas é um artista que vale a pena procurarem saber. Quer dizer, preparamos uma EP, mas depois alguns impasses no estúdio lá em Maputo, fizeram com que nós tivéssemos que lançar papas soltas, não é? Peter John, Bootsy, que é de humor, mas está lá. Giobei com Gmeta, Giobei com Fansido, LK, Giobei com Dela Vega, Giobei com... Quem mais, quem mais, quem mais... Fá um featuring, não é? Tecnic, Art Boy, até estamos a preparar uma EP, é segredo. Então... Estás a revelar aqui na Afromedia MZ. Giobei com vários artistas, não posso dizer alguns. É, Ray Breca, chegou aqui o nosso piteu, como devo dizer aqui no shimon, o nosso piteu. O nosso piteu. O Mafusa. O Poo. Mas vamos tomar alguma coisa? Não tem BN aqui. Não, não, não bebo. Ray Breca não bebe, para quem não sabe, Ray Breca não bebe... Só entorno. Só entorno. Essa me fez bater palma. Ray Breca não bebe, só entorno. Daqui a pouco nos pediram que Ray Breca vai entornar. Sim. Ray Breca não bebe, já fez um featuring com Dela Vega e Gmeta. Essas músicas ainda não estão publicadas? Ainda estão disponíveis? Hum... Por acaso está. Para quem ainda não ouviu a música... Para quem ainda não ouviu a música... Para quem ainda não ouviu a música... Regar, Regar, Remix do Budi... Tem a participação do Dela Vega e do Gmeta, então acho que... Já tiveram um gostinho de sentir o Dela Vega e o Dela Vega. mas de meta na mesma faixa. Música, nós os três só, ou nós os dois, assim, um deles. Ainda não preparei algo do gênero, né? Mas assim que isso acontecer... O Beeple Desmão é o primeiro sempre a saber, né? Mas o Ray Breka, soubemos que é assim, um conhecido como o melhor rapper de cada cidade de Desmão. Não podemos mentir, nem podemos dizer algo contrário que isso. Estão a perceber, né? Não podemos dizer... Então, soubemos nós todos que Ray Breka é conhecido assim como o melhor rapper de cada cidade de Desmão. Ray Breka, achas que tu tens aquele suporte dos fans, suporte dos teus amigos, artistas mesmo, o suficiente? Já, 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 tenho. Acredito que tenho, tenho suporte, sim, dos meus amigos, tanto da música como os que não fazem parte da música, todos têm me dado suporte. Então... Tem haters também, né? Já, sempre, sempre, sempre. Só que eu não costumo me focar muito com o pessoal que não grama, eu gosto mais de me focar com quem se grama. mesmo quando é um barato, eu digo, ah, essa cena é um gramé, eu... Você sempre vem com o gramé. É um gramé. Epa, mando passear o feed, né? Quando não é uma coisa que vai me fazer bem, eu prefiro ignorar. Para quem não sabe do gramé, o gramé eu acho que é um dos melhores background do Ray Breka. Quase em todas as músicas do Ray Breka escutamos um gramé. É o meu preferido. É muito mais. É o meu preferido. É o meu slogan, é o meu hashtag. Quando eu quero identificar algum, até uma publicação, até uma dica para as pessoas que quiserem pesquisar cenas minhas na internet, é só escrever em gramé. Gramei. Com três E. Com três E aí no gramé. Tipo gramé e assim prolongado. E pesquisar no Google com asterisco, né? Asterisco. É isso, asterisco. Desculpa, é cardinal, gramé. É uma forma de hashtag. Há de aparecer qualquer e toda a informação relacionada ao Ray Breka. É isso que é família em casa. Se tu queres ver uma música, uma entrevista do Ray Breka, é só escrever o hashtag Greg Gramé. O Gramé é esse que é um dos melhores background de Ray Breka. Ray Breka, Ray Breka acha que tem aquele suporte? Não, já falei de amigos, mas acha que tem aquele suporte de artistas de... Vamos falar de Maputo, porque é Maputo em que muitos artistas que é de Chimoio esperam chegar cá no centro. Muitos artistas querem ir para Maputo para poderem bater. Mas Ray Breka já cantou com os artistas com o nome de Maputo, assim como nível nacional ou internacional. Estando aqui no Chimoio. Sim. Já pediram featuring para Ray Breka e tudo mais. Assim como o Alan diz, é um dos melhores rappers da New School, mas não é da New School. Porque Ray Breka é outra school. Já canta há 10 anos. Ray Breka está competindo com a JR e tudo mais. Ah, é puto JR. É puto JR, né? É puto JR, né? É puto. É sempre. Então... O Ray Breka já entraste em um Verol com alguns rappers cadastrados mais? Não, não. Entrar em Verol ainda não entrei. Mas tipo... Quando eu comecei a rapar, as primeiras cenas antes, eu conheci estúdio. Eu era um artista de estúdio. Eu era um Verol rapper. Então, eu fazia batalhas, não sei o quê. Depois comecei a... Tipo... A gravar, né? Mas... Agora estou a preparar um... Um... Um Verol. Um show de Verol. Não é bem show. É um revanche. Quer dizer, é uma troca de... Também queria provar uma cena. Então, preparei um Verol aqui. Chimoio. Com um miúdo daqui. Chimoio. Por acaso, tem menos carne que esse frango aqui. Vai dar para me alimentar do gato. Ray Breka esse que está no Verol agora. Tive a informação que Ray Breka está no Verol agora. Agora com o rapper Leitez Rich. Está bem família. Estamos aqui a falar se Ray Breka já fez algum Verol. Essa aqui é a pergunta. Ray Breka? Yo. Verol. Quando eu comecei a rapar. Antes de eu gravar músicas. O que é que eu fazia? Mesmo era um Verol. Até eu conheci... 2-0. Mais perto do meu grupo. Conheci o Massara. Um Brad Amir de longa data. Com quem eu inaugurei o meu grupo. É tipo um Sempaus. Um Sempaus. 2-0. Não conhecia esses caras. Talvez de battle. Tanto que... Daqui a algumas semanas. Também vou fazer um battle. Com um miúdo daqui de semana. Nos desafiamos. Nos desafiamos. Eu acho que... Eu na qualidade de rapper. Não posso... Negar. Afinal de contas. Eu sou um rapper. Não sou um rapper de estúdio. Porque... E... E como rapper tem que... Fazer um vero. Se não tem alguns instrumentos. Eu não sei. Mas... Sei verar. E... Este mês mesmo. Vamos ter um battle. Do Ray Breaker. E... Leiteze Rich. Leiteze Rich. Assim que é. É um miúdo de... Daqui de Chimoio. Até dois. Ya. Nos desafiamos num grupo. Eu não me se batizei muito com... Alguns dizeres... Dele. Sei lá. E acabamos nos desafiando. Eu até que desafiei ele. Então quero voltar a... Quer dizer. Quero mostrar que estou em forma. No vero. Ele não acredita. Mas até quem não acredita... Até os mortos não acreditaram na morte. Na morte. Mas já acredita agora. Já acredita. Sim. Então... É uma coisa que vai se resolver. Dia 21 de Maio. Ah... Está certo família moçambicana? Estão te convidar. Vai ser o nosso MC de batalha. Sim, sim. Para quem não sabia. Eu serei o MC desta batalha de... Ray Breaker e Leiteze Rich. Para quem não conhece Leiteze Rich. Leiteze Rich. Leiteze Rich é um rapper... Do T2. Este aqui é Nambara 2. Cara, se dá de Chimoio. T2. Leiteze Rich é uma carne. Aqui Leiteze. E Ray Breaker comprou uma carne... Uma máquina de mover carne. E ele vai inaugurar com Leiteze Rich. Ray Breaker vai mover Leiteze Rich. Numa batalha que vai acontecer dentro em breve. Então dizem tipo assim... As pessoas dizem tipo... Lançar o miúdo e tudo mais. Então assim... Dizem que eu sou... Dizem né? Não confirmo. Mas dizem que eu sou pioneiro. Aqui em cima eu tipo rap. Ora, ora, ora. Então por que não lançar o... O pessoal daqui que está a vida assim? Eu acho que eu não... Aquela ideia de querer ofuscar. Como os outros... Os nossos... Eu também tenho aqueles que eu chamo de old school. Yeah, yeah. Aqueles que estão mais velhos que eu. Que até certa altura tentaram me parar. Eu não gostaria de seguir com a mesma ideia. De querer parar. Se cair amanhã eu vou ser numa droga. E vai ter um público que vai estar a... A gerir o cenário do game. Tem público que estão a vir. Mas ninguém bem. Tem Jesus. Tem Kingston Siriro. Tem muitos artistas que estão a vir. Então não há necessidade de eu... Sei lá. Me achar num nível de que não dá para estar ou comparar. Uma pergunta que eu tenho para Ray Breaker. Eu quero saber se Ray Breaker tem um artista que Ray Breaker olha assim na old school e disse que... Se um dia eu não estar aqui. Esse jovem pode controlar isto. Na old school ou na new school? New school. Na new school. Jesus. Jesus. Jesus é um rapper da new school que tu podes olhar e dizer que... Um dia vai controlar isto até onde? Bem mesmo. Bem mesmo. Bem mesmo. Está muito preparado. Tem um feeling parecido com o meu naqueles times que eu estava a me sentir. A iniciar, sim. A me sentir que... Aliás, quando a malta está a começar a cantar eu não posso dizer que eu já terminei a minha... A minha... Não terminei ainda de procurar a minha estrada. Então... Até esse cara é isso que está fazendo com que os putos como o Laitezi por exemplo estejam a pensar que eu por exemplo... Já é uma dodo. Já é uma dodo. Já é uma dodo. Já é uma dodo. Já é uma dopingala. Na verdade, não. Se calhar para os mais novos eu sou corta. Mas para os mais cortas eu sou novo. Por exemplo, para um Hernani, para um 16 Senas, para um Azagaya, para um Slim Nigga, para aqueles que já têm nome. Eu sou um puto, sou uma cara nova, né? Então, se calhar é porque o pessoal daqui de cima já me viu muito e acha que eu sou velho, mas não sou velho, tenho mais nenhuma coisa a guardar. Eu acho que... Sim, 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 certo. Então, entendendo isso, o Ray Breaker, cá mesmo na entrevista, disse que tem alguns rappers old school, que já tentaram lhe barrar. O Ray Breaker, quais são esses rappers da old school que tudo tentaram lhe barrar? O Ray Breaker vai deixar tudo claro aqui. O Ray Breaker vai deixar ficar aqui. Quais são os rappers da old school que já tentaram barrar o Ray Breaker? Você que é um fan, você que é um seguidor, você que é o admirador do Ray Breaker, quero saber isso. Ray Breaker, quais são esses old school que tentaram barrar o Ray Breaker? Fala tudo aqui na Afromedia MZ. Não pode ser depois do intervalo? Não, agora antes do intervalo assim que é, Ray Breaker, diz quais são os rappers da old school que tentaram barrar o Ray Breaker. Ray Breaker fala, seja livre de expressar aqui na Afromedia MZ, não pode mentir. Não quero mentir. É assim, tentaram me barrar, nunca tentaram porque não houve a possibilidade de me barrar. Eu digo, não, a possibilidade, eu sempre me dei bem com os rappers da old school, mas eu digo, artistas da velha escola, nem são rappers. Por acaso, é meu primo que já tentou me barrar uma vez e outra, é o Paulinho Bargudo, mas não é barrar como quem diz, não é tipo, me proibir ou sei lá me impedir. Era numa altura em que eu, em 2009, eu ainda estava a iniciar, eu ainda não tinha Manning Calibre, eu ainda estava a tentar, em outras palavras. Então, ela acabou me impedindo de atuar no show, mas, confesso que a música era bandeira mesmo, era uma música sem qualidade, uma música que gravamos aqui na rádio, no escritório, com o microfone daqueles de palco. Depois, não tinha qualidade. Então, quando fomos para o palco, era eu e 2-0, o Bargudo acabou nos barrando, mas o barrar era no sentido de que a música não tinha qualidade e tudo mais. Eu acredito que hoje em dia, eu faria o mesmo, se eu estiver a dar um evento, eu noto no meio do evento que, ei, este cara não está a cantar nada, ou está a fazer uma coisa que não tem nada a ver, vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu acredito que foi o que aconteceu, me barrou o Bargudo, me barrou aquele homem. Volte a apanhar, Bargudo. Barregudo, barregudo, barou o Ray Breaker e hoje, cara, nós estamos nos vemos em vários shows que está o Paulinho Barregudo, também está Ray Breaker. A pergunta que não vai falar é, como ele se sente estando no mesmo show com o rapper que ele já tentou parar, com o rapper que ele já impediu de entrar em palco em um show. O show estava, estava, estava completamente cheio. Só para deixar ficar aqui que o show estava completamente cheio. Assim como disse o Ray Breaker e o Paulinho Barregudo tentou barrar, neste caso, barrar o Ray Breaker. É, mas hoje, por exemplo, os últimos, os últimos, vamos dizer, o show das H e duas caras, quem organizou foi ele, ele confidou-me. Então é algo que já está ultrapassado, que como eu disse, deve estar relacionado com a minha falta de, vamos dizer, de vocação ou de experiência na altura, né? Eu ainda não tinha experiência nenhuma, não posso mentir, mesmo eu tenho vergonha de escutar aquela música, né? Então, já... O Ray Breaker tem vergonha de escutar só a própria música. Enquanto o Ray Breaker fala, eu fico aqui nas tatabas, como disse o Dela Vega. Não, eu vou ficar nas tatabas, mas... Já, mas vou mandar um ralo para a barriga. É um gajo que promove muito a cultura de guismã, isso é o que o pessoal não entende. É como eu não entendia na altura, eu pensava que o Barregudo estivesse à luz de proibir, mas na verdade não, ele estava a filtrar. E na altura eu não fazia parte dos selecionados, eu acho que não era nada nice. Me lembro que já tinham artistas na altura que eram rappers, né? Imbecil, agora já é Embelogic, Chaz MC, Dongoloma, que até agora ainda rapam. São rappers que na altura já vinham rapando, já ouvia falar deles, mas não tinham acesso. É como rappers não têm acesso em mim hoje, né? Sim, e esses rappers como o Dombologe e tudo mais, que tinham acesso no passado e hoje olham para ti, o que eles dizem para ti? Tipo, o Rui Brega, estás no bom caminho ou o Rui Brega, estás no mau caminho? Felizmente, eu recebo um bom feedback de todos eles. São uma delas humildes, se eu mencionei até porque são uma delas humildes, nem sei porque estão a surgir miúdos que não são humildes. Os nossos codas estão tentando nos ensinar, eu também estou a tentar continuar com a ideia de humildade, então, fui bem tratado, sou bem tratado, por codas como Embelogic, Chaz MC, Dongoloma, mandaram rala para os três, para mim são o meu top 3 do Old School de Ishimori. Então, Rui Brega, quero que tu fales nessa entrevista, eu sei que será a última, até a Dia da Morte do Ruiper, Laites Rich assim, ou como chega a sua morte. Então, nós esperamos muito da New School, esperamos muito da Old School, você sabe que o People Todo está contigo, o People Todo está a menosprezar o Laites Rich, o Laites Rich aqui não é muito bom, mas o que que o Laites Rich deve esperar nesta batalha? O que que ele deve esperar nesta batalha com o Ray Brega? vai mastigar o Laites Rich, vai mastigar o Laites Rich, vai engolir de carne e osso. O Laites Rich, eu aconselho ele a, quer dizer, será uma estratégia né, pode contar, mas acho que não faz diferença. Acho que é só ele trazer muito papel higiênico para os frados dele. Para limbar muito a merda que tu vais fazer. Porque eu não vou pagar cachorro né. Não vou pagar. Eu só quero deixar claro que eu não estou a desprezar o Laites, estou a levar os fatos como as coisas são. Eu acredito que eu fazer um battle, se eu fizer um battle com alguém como grego assim, aí eu tenho que me preparar a sério, porque estou a tratar de um gajo do meu calibre, não só o grego, o grego é o meu exemplo mais prático né, tem muitos outros, não estou a dizer que é o único do meu calibre. Então, tem muitos rappers aqui bons e tudo mais, se eu estivesse a beirar com um grego, por exemplo, eu acredito que eu teria que me preparar 10 vezes mais do que eu estou a me preparar, mas acreditem, não estou a escrever para Laites. Eu espero, eu estou a escrever como se eu estivesse a ir encontrar-me com um paisão ou cadáver ou outras cenas assim. Não estou a lhe poupar, então não acredito que ela sair bem dessa, a não ser que se eu lhe desprezasse de verdade, como muitos acham, ou ele mesmo pode achar que eu estou a lhe desprezar. Então, o que acontece? O rapper do resto era a beirar com o grego, eu ia arraitar da mesma maneira que eu estou a arraitar, é o que eu estou a tentar explicar. Se eu estivesse a beirar eu fosse com o grego, eu digo grego porque o grego é um rapper do meu nível, então eu gostaria de preparar da mesma forma que estamos preparando com ele. Então, em outras palavras, quero dizer que ele está lixado. Sim, 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 sim. Não sei se ele vai conseguir. Duvido, juro por Deus. É que eu não estou a falar por mim, estou a falar por ele mesmo. Fui apanhar umas cenas no Insta, no mesmo dia que começamos a nos desafiar. Fui tentar ver, né? Então, acho que vou triturar o miúdo. Se eu não triturar, aconteceu também, né? Mas é muito pouco provável que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, significa que eu teria sido triturado com uma pessoa para quem eu escrevi isso. E eu não estou a escrever para um gajo de calibre, não estou a escrever para ele. Só vou usar para ele a letra. Será que ninguém quer beirar comigo, né? Aceitei beirar com criança. Está bem. Então, Ray Breca disse aqui que vai triturar o rapper Lightest Rich. Lightest Rich está confirmando em redes sociais que já está preparado. Lightest Rich lançou um beat agora para Ray Breca dizendo que, mulato das montanhas, tu vais conhecer quem é um verdadeiro macaco. Então, Ray Breca disse o nome de ti, lanças de um beat ou mesmo vais torturar ele na batalha, vais greguear e depois vais mastigar o Lightest Rich. O que eu vou fazer é, vou me focar na Beryl, que é aquilo que eu, que é o objetivo. O objetivo que eu tenho com a Beryl é simplesmente deixar claro para ele e que ele sirva de exemplo para os outros miúdos que talvez estejam a me ver nas músicas muito, que estejam a pensar que esse cara não sabe fazer Beryl e tudo mais. Então, eu só quero que ele sirva de exemplo, não vou acompanhar, não vou responder ao bife dele porque já estou a preparar o Beryl. Eu acho que o bife não está muito nos critérios daquilo que eu exijo, né? Há um bife, o bife, Ray Breca acha que o bife não está muito, então há um bife e acha que precisa de um featuring. É isso. Ray Breca acha que precisa dar um featuring aí no bife. Já, eu preciso, já preciso. Ele ainda precisa aumentar algumas coisas, se não diz. Sei lá, o bife dele não, 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 não está mal passado. Então, eu prefiro ir, prefiro ajudar ele na sala. Está bem, família moçambicana, vocês que estão aí em casa são fãs a gritar lá fora? Então, eu espero que acompanhem esse aqui é o videoclipe do Ray Breca. Mais uma vez, família moçambicana, vocês estão bem-vindos para esse aqui é o nosso e o vosso canal, Afro Media MZ. Ray Breca, nós falamos tanto do mérito, mas tanto do mérito, mas eu, eu, PM da Silva, em pessoa, acho que Ray Breca não tem aquele mérito que merece cada time. Eu escuto muito música de Ray Breca, família, para deixar ficarem em casa. Eu escuto muito, muito, mas muita música de Ray Breca. Ray Breca, há uma coisa que está a responder para os seus fãs? Hã? Há uma coisa que está a responder para os seus fãs? Será que Ray Breca tem mesmo aquele mérito que merece aqui na cidade de Chamonho? Ou, aqui na zona centro? Ou, mais uma vez, ao nível nacional? Ray Breca? Eu não sei, é aquilo que as pessoas dizem. Há quem acha que é foda em casa dele, há quem acha que é foda no bairro dele, há quem acha que é na sua cidade, há quem acha que é no seu país. Como eu disse anteriormente, eu ainda estou a crescer. Se calhar, o pessoal cobra de mim resultados, mas eu sou alguém que ainda está em busca dos tais resultados. Porque eu ainda sou um artista novo, tenho um álbum só na praça. Alguém não tem assim, claro. Mas eu sou um artista que ainda está a pandar, ainda está tentando. Não, eu acho que para a forma que eu estou a caminhar, para a forma que eu estou a caminhar, estou a ir bem. Sinto, sinto, sinto que sou reconhecido muito mais do que eu era há uns dois anos atrás. Há pessoas que me procuram que não são das províncias. Ainda não é aquela coisa acumulada, né? Eu acho que ainda não tenho aquele crowd que eu dizer, hoje vou estar na beira. Vai ter um fã clube, é a minha espera, provavelmente não. Mas isso também tem muito a ver com a minha forma de ser. Eu acho que eu não sou de pessoa que faz questão de ter isso. Eu gramo mais ser da banda, acho que você me conhece pessoalmente. Eu gramo estar na banda aí, descamisado, curtir minhas cenas, qualquer cena manda o meu dog morder. Então, eu não gramo muito de uma vida assim, muito mexida. É por isso que eu não gramo, também, de estar em Maputo, tipo, morar lá, não sei o que. Eu sinto-me dentro do quintal, quando estou na rua, vou comprar um pão aí embaixo, não sei o que. Todo mundo me conhece, vou para um bar, tocam a minha música e às vezes nem tocam porque... Outros nem tocam porque estavam a ouvir, é porque eu estou a entrar aí no bar, não sei o que. Então, quem gosta de me mostrar que me respeita ou que me grama por aí, eu admiro isso. Acho que é escada, escadaria por top. Está bem, então acompanhando o Ray Breaker pelos últimos tempos, o Ray Breaker está num featurings, ou num dos featurings com o rapper RC Stana. Esse que é um dos melhores rappers da cidade da Bahia. Ray Breaker, como é que foi fazer um featurings com RC Stana? Fazer um feat com o RC Stana foi uma experiência muito divertida, por causa da forma dele de trabalhar, é um rapper maninho diferente. Com quem eu já trabalhei, dos que com quem trabalhei, ele é um rapper muito diferente. Por acaso, a forma dele de gravar assim, espontaneamente, de repente, vamos entrar, vamos gravar. Tipo eu, grava, é nice, né? Não é muito o meu estilo, o soto é aquele que gosta de levar um tempinho em casa, preparar a cena, então não sei tudo. Mas é algo para aprender, acho que ele pode aprender comigo, eu posso aprender com ele. Então gostei de trocar essa experiência com ele, é muito criativo, tem um estilo meu obsidiano, não sei se sabe o que quer dizer obsidiano. É tipo, dark, né? Tem um style dark, gramei, gramei. Da forma dele de se apresentar, parece um gás assim, obscuro, assim, né? Tem um style obscuro, tem umas músicas meninas. Eu, por acaso, eu que solicitei ao RC Stana anteriormente. Eu é que solicitei a ele, eu que dei os primeiros toques, porque eu ouvi as músicas dele e gramei. Fiquei impressionado e procurei fazer amizade com ele. Porque eu sou assim, tipo, quando eu vejo uma cena, eu acho que posso aprender, posso ganhar algo. Eu gosto de aproximar e ver o que conta com você. Sim, sempre. E na entrevista passada com o rapper RC Stana, o mesmo rapper Stana estão a preparar uma EP de Raybreaker e RC Stana. Outro dia ainda vamos esperar neste EP. Ah, epa, é bomba mesmo, é bomba. Só posso garantir que vai ser uma bomba. Para quem conhece o RC Stana sabe dizer quais são as cenas que ele traz. Para quem conhece o Raybreaker sabe dizer quais são as cenas que ele traz. Nós temos um bocadinho de diferença na nossa forma de fazer música, mas eu acho que não nos encontramos lá. Porque ele tem maluquices dele e eu também tenho minhas. Então, estamos a tentar cansar esses maluquices. Fazer com que aquelas viagens que vocês ouvem o Raybreaker a fazer e aquelas viagens que vocês ouvem o RC Stana também a trazer juntas, o que pode resultar. Está bem, então Raybreaker está dizendo que na EP com o rapper RC Stana vai trazer um banger e vai ser um banger, isso que vai ser. Isso que vai acontecer é muito fogo, cada maluco com a sua maluquice. Então, Raybreaker você tem uma música com rappers New School Cadabeira, está aqui no featuring com uma música de rappers cá da Cidade de Ximã. Que é PANICO BOYS e RC Stana. Então, como é que foi fazer aquela música? Envolvendo os PANICO BOYS, também a forma deles de trabalhar, por isso não é muito diferente da Stana. Acho que os dois, tem o 21 e tem o IG, que são os integrantes para além do outro. DG, tem o IG e tem o 21, o 100. A forma deles de trabalhar assim individualmente é diferente um do outro. Mas gostei de trabalhar com eles, gostei muito das maluquices do 21. Também de loucuras dele. O IG também tem uma vibe. Até elogiei muito mais o verso do IG, que é o gajo que abriu a música. Sim, sim, sim. Gostei muito dos versos dele, até elogiei. É muito nice também. É com pessoas de outras épocas e vocês estarem a reviver. Agora, se a Manda quiser ficar, tipo, é para essa época, sou de jogo aqui, a Manda vai enferrujar. Sim, vai enferrujar. As pessoas vão trazer novos golpes, novas técnicas, novas coisas que se usam na música. E a gente, se quiser fazer, sei lá, não criar esse intercâmbio. Quer dizer, quem perde somos nós todos. Sempre, sempre, sempre. Está bem, família moçambicana? Eu sou o PM da Silva, o apresentador mais fofo da cidade de Chimoio. Só para deixar ficar bem claro, acho que não viram lá em casa. O apresentador mais fofo cá da cidade de Chimoio está aqui hoje com o Rui Breca. Então, Rui Breca, beijinhos e abraço para quem vais deixar ficar. Já, vou deixar ficar beijinhos à minha mãe, Tia Patrícia. Vou deixar ficar beijinhos a todas as minhas musicanas, mutianas, horreiras daqui da cidade de Chimoio. As minhas irmãs, todas elas gostosas, lindas. Todas aquelas que gostam de Rui Breca, da música de Rui Breca. E abraços vão para o meu filho, Moene. Vai para a minha crew, NMP. Minha record label, AGP Music. E para todos os meus haters também. Estamos juntos. Mais uma vez, record label AGP Music. AGP Music, vale a pena tentar e não deixar de fora. Se estás cá na Chimoio, és de fora da cidade, então aproveita e visita a AGP Music. AGP recordece que é. Então, família, eu sou o PM da Silva, o apresentador mais fofo cá da cidade de Chimoio. Então, venho te dizer que volte sempre e nós viemos para ficar. Isso é AfromediaMZ. Então, você sabe. Você que está lá em casa sentado, então você está sabendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí